Entre ligado para não ser surpreendido logo no começo do jogo. Arbitragem manda seguir, vem Marquinhos Gabriel, leva para o fundo Marquinhos, vem cruzamento, passa. Autorizado Criciúma, vem Marquinhos, levantamento para a área, dominou Criciúma, vem a batida para o gol do Léo. Vai rodando, ela chega até o lado esquerdo lá com Marquinhos Gabriel. Deu certo a bola, vem o levantamento para a área. Todo mundo, de Alves Celeste do meio para trás, Marquinhos Gabriel. Confere voltar essa bola no Zé Marcos, Zé Marcos vem carregando, faz, poupa, Marquinhos, bateu! Gol! Beleza, está no terceiro jogo oficial da temporada, está começando agora. O time do Tigre, o Zé Marcos fez a jogada. Se antecipa, rouba de novo essa bola, Rafael Bilum, toma. Toma o primeiro do professor, pega leve, não emociona não. Para o Marquinhos Gabriel, Thiago Alagoano retoma, dele para o Marquinhos Gabriel. Alagoano se mete pelo meio, que polão do Marquinhos. E vem de novo Criciúma, Marquinhos Gabriel. Tentou a inversão de jogo, corte do Rodrigo. Arilson para Marquinhos Gabriel. Marquinhos brigou lá com o Marquinhos do Claudinho. Chegou bem para fazer o corte lá atrás, o Simon. Tentativa era com o Claudinho, Felipe Vieira tomou, vem Marquinhos Gabriel. Que polão do Marquinhos! Aconteceu a bola, Rafael Bilum, saiu o Vitor, Bilum, fez a Belum, vai fazer! Jogada, o Vanderson Antônio Zanotti. Essa bola no Rafael Bilum, vem contra-ataque do Criciúma. Marquinhos por cobertura, bola para fora. Até era boa, né, Richard? Mas a execução não foi tudo isso. A terceira partida dele na temporada, ninguém ia desconfiar. Aí se mexendo, aí também o time do Londrina. Aí o Augusto deu de graça essa bola. 19. Marcelinho na vaga do 10, é o Tinho. Porque vem de novo o time do Criciúma com Marquinhos. Quatro empates com o gol de hoje, não? O Criciúma marcou 22. Foi mal, agora para sair jogando o Simon. Retolou. Fica com 10, por enquanto, o time do Londrina. É nada, né? Pô, rapaziada. Vem de novo o time do Criciúma. Ariusson faz bem a tabela com o Marquinhos Gabriel. Foi bem para fazer o corte, o Rodrigo tenta puxar contra-ataque agora. O Criciúma, Marquinhos... Pelo Gabriel Santos. Gustavo se livrou da bola, chega o Augusto. O Criciúma tem como plano de jogo, principalmente depois de fazer o gol, e sabe que precisa segurar a equipe do Londrina. O Londrina não. O Criciúma está sabendo se defender. O Toró era para dar conexão ao ataque. Uma linha de quatro atacantes, mas não tinha. Now, I gotta say goodbye. Now, I gotta say goodbye. Tchau.